Meus amores, a receita de hoje está bem fácil, olha, de um patê de sardinha para você passar naquele pãozinho, no biscoito, na bolacha, olha a textura que coisa linda. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Uma lata de sardinha, que no caso veio duas sardinhas, essa aqui eu já tirei a espinha e a outra eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu só divido aqui ao meio, está vendo? Com facilidade, com a mão higienizada e tiro essa espinha da parte central e descarto. Aí, olha, amasso bem, já sei que a sardinha está limpinha, amasso. A sardinha para dentro dá uma tijola maior, já vai me contando de que cidade você está me assistindo preparar a receita desse patê de hoje. Também coloco uma cenoura pequena ralada na parte mais fininha do ralo, vejam como é que ela está, bem fininha mesmo. Uma colher de sopa de cebola raladinha, um pouco de cebolinha verde, bem pequenininho, pode ser coentro, salsinha, se você gostar também. Aqui hoje eu não tenho só topindo a cebolinha, vai ela mesmo, corta bem fininha mesmo. Misturo. E acrescento meia xícara de maionese, estou usando a xícara de 340 ml como medida. Tem uma caixinha de creme de leite, mas vou colocar só a metade dele primeiro. Misturar bem. Se você quiser, pode ir alternando entre creme de leite e maionese e ir misturando até a textura que você mais gosta de patê. Para mim, é essa textura aqui que eu gosto de patê. Transfiro para um tijolão menor, vai ficar melhor para vocês apreciarem essa lindeza de patê de sardinha. Gente, se deu água na boca, separa os ingredientes e faça, porque ficou muito bom. Olha só, de mais pertinho, gente. Coisa linda esse patê. Tenha certeza, saborou demais também, viu? Por aqui, tem um pãozinho. Vou colocar aqui nele, ó. Quantidade generosa, porque eu gosto demais, né? Olha que lindeza que fica para você servir para o lanchinho também. Fala, pessoal. Se gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.